Por gentileza, fiquemos todos em pé. Vamos proceder à leitura bíblica no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, e de por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. E todos dizem, amém. Estaremos orando, agradecendo a Deus esta leitura bíblica. Quero convidar o nobre companheiro, pastor Júlio, para dirigir esta oração de agradecimento a Deus pela leitura. Pátio, meus irmãos, oremos. Nosso Deus e Pai, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ó Cristo poderoso, queremos te louvar por esta leitura feita na Tua Palavra, Senhor. Permanece, meu Pai, operando milagres em nosso meio. Ó Jesus Cristo de Nazaré, confiamos na Tua bondade, Pai. Seja conosco desde agora para sempre. Amém. Quero pedir, por gentileza, a todos que fiquem em pé. Queridos irmãos, estamos iniciando a 26ª Escola Bíblica para Obreiros, seguida da Assembleia Geral Ordinária. O tema da nossa escola é Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero declarar abertos os trabalhos da 26ª EBO, seguida também da nossa Assembleia Geral Ordinária. Em nome de Jesus, declaro abertos os trabalhos. E todos dizem... Amém. Ao Senhor, honra, glória, louvor e exaltação, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Hoje é festa. Eu quero pedir a todos os obreiros que estão aqui para ficar em pé. Diáconos, evangelista, presbítero, pastores. Eu quero pedir a igreja para dar uma saudação. Que em pé, meu príncipe. Digam todos para nós que militamos na boa milícia da fé, digam todos assim, que a bênção do Senhor permaneça sobre vós. Sedes firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E sempre abundantes na obra do Senhor. O vosso trabalho tem recompensa. A nossa gratidão a todos os obreiros. Nós estamos na conquista de almas. O nosso maior objetivo deve ser almas para o reino de Deus. que tudo aqui passa e as almas que ganharmos serão pedrinhas na nossa coroa. E quando chegarmos na eternidade, nós vamos receber de Deus a recompensa. A Bíblia diz que quem ganha almas, quem ganha almas, quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Daqueles que pregam a paz. Daqueles que falam deste grande amor que nos alcançou. Ser crente hoje é um privilégio. Olha que aqueles que iniciaram esta obra sofreram muito. Eu não sofri tanto que eu já sou da terceira geração. Mas quantas pedradas quanta imposição do mal e eles continuaram anunciando a palavra. Eu lembro que uma noite o saudoso pastor José Pedro de Lima às vezes eu conto exemplo você não tem exemplo para contar não pode, agora eu tenho. é 49 anos na estrada meu filho. O saudoso pastor José Pedro de Lima que foi pastor na cidade de Alagoa Grande onde eu tive o privilégio de passar lá 10 anos ele nos contou que saia de Alagoa Grande para areia remígio esperança arara e voltava no fim da semana levava uma mochila algumas bolachas uma rapadura partida em pedaços e aonde podia pernoitar na casa de um irmão fazia isto mas chegou certo dia que ele chegou em uma casa e não tinha aquela família nada para oferecer a ele ele olhou assim e disse irmã a senhora pode pegar aquele pedaço de sebo do seu marido passar no serrote a senhora descasca o pedaço de sebo tira um pedaço corta miudinho bota água no fogo pega um pouco de farinha e a senhora vai derramando assim de pouquinho quando a água começar a ferver e quando a água começou a ferver ela começou a soltar um punhado de farinha e o marido olhando daqui um pouco o melhor pirão que eles comeram na vida dele e tocaram o evangelho para frente vamos continuar pregando o evangelho vamos continuar dizendo que o senhor jesus cristo salva que ele cura que ele batiza no espírito santo e que ele faz maravilhas a igreja não vai parar de crescer Deus tem muito a fazer por nós e através de cada um de nós digamos todos assim senhor faz de mim um instrumento em tuas mãos para conquista de almas esse pouco tempo que me resta aqui por gentileza irmão fiquemos todos em pé há uma necessidade de orarmos por uma senhora que está aqui que veio da Bahia irmã Daniela por gentileza eu não sou portador dos dons de curar mas a igreja é fica aqui irmão e nós vamos rogar a Deus pela senhora Deus pode lhe dar a saúde que a senhora necessita para continuar ajudando seu esposo seu filhinho né João e cuidando da igreja do senhor aonde ele confiou a vocês e nós vamos interceder a oração do justo pode muito em seus efeitos estendam as mãos em direção a que este casal irmão Antônio Silva vem aqui por favor o senhor vai dirigir a oração quero saudar a todos com a paz do senhor querido Deus permita-me chegar na tua presença nesta hora pai te pedir perdão das nossas fraquezas por pensamento palavras obras e obras Deus a tua ceva se dobra nesta hora diante de ti pai a tua igreja te clama senhor a tua palavra a tua palavra diz senhor clama a mim e responder te anuncia coisas grandes coisas firmes coisas que tu não sabe mas que eu te mostrarei eu creio Deus no poder da oração entra a Deus agora no seu organismo pai e desmancha desfaz este mal na autoridade do nome de Jesus todos orando pastor francisco martins de lima meus amados irmãos a paz do senhor estamos agradecidos a Deus por tudo que ele tem feito por nós pela sua bondade e graça estamos aqui nessa noite e acreditamos que o senhor está conosco já ouvimos tanta coisa boa da parte de Deus e acredito que continuaremos a presença de Deus promove todas essas coisas boas quero parabenizar o nosso presidente o nosso pastor pelo excelente tema escolhido para essas festividades ou para essa festividade a nossa EBO seguida da AGO porque eu digo isso porque o tempo é chegado chegou a hora de pregarmos o evangelho de verdade anunciar a palavra de Deus de verdade Jesus está voltando e o tempo é esse e o tema da nossa da nossa festa é um tema bem importante evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos capítulo 16 versículo de número 15 onde nós lemos assim abra sua bíblia por favor Marcos ou São Marcos capítulo 16 versículo 15 que diz que diz e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem pode dizer amém meus queridos meus queridos há uma urge necessidade como disse no início da minha fala de se pregar o evangelho hoje mas por que pastor Clonimar o tempo é chegado Jesus está voltando almas estão caminhando para o abismo pessoas estão caminhando para a condenação porque a bíblia fala de condenação dizendo que para o entendido o caminho do céu é para cima para se desviar da condenação que está para baixo ou seja o inferno quando falamos de condenação também temos a necessidade urgente de dizer que existe salvação e nessa noite a salvação ela só pode surgir se nós pregarmos esse evangelho a ordem é ide e pregai e nós precisamos fazer isso e eu pergunto nesta noite onde estão os pregadores do evangelho é você meu irmão levante a sua mão porque chegou a hora de você abrir esta boca e pregar esse evangelho com autoridade de Deus aleluia não mas é o pastor que tem que pregar é o pregador que vem lá de São Paulo não é você que está aqui nessa noite Deus te chamou para isso a ordem é ide e a ordem é para mim é para você é para a igreja do Senhor Jesus pregar salvação para que as pessoas sejam livres da condenação e quando eu falo de salvação eu me recordo do salmo de número 3 o versículo de número 8 a parte A desse versículo diz a salvação vem do Senhor aleluia quando falamos de salvação e que ela vem do Senhor nós encontramos algumas passagens na Bíblia e aqui no livro dos salmos em especial onde o salmista faz com muita ênfase menção dessa salvação é verdade que nós sabemos que quando a Bíblia no Antigo Testamento ela fala de salvação ela está falando de liberdade ela está falando de pessoas que gostariam de ser salvas porque em vários momentos no Antigo Testamento em especial o povo de Deus era aprisionado vivia sobre a égide de pessoas ruins ou pagãs reis pagãs dominavam o povo de Deus porque diz também a palavra que vez por outra o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor mas eles ansiavam por uma liberdade e esta salvação que eles queriam era exatamente alguém que pudesse os livrar de todo sofrimento que viviam naquela época esperavam o Messias esperavam alguém que os salvasse e a Bíblia vai mostrar aleluia que o salmista no salmo 27 no versículo 1 ele diz do Senhor o Senhor é a minha luz e a minha salvação existia no coração do povo essa convicção de que Deus os livraria de que Deus os salvaria no salmo 62 a expressão é a mesma ele diz ele diz e vós aleluia ou ele diz a minha alma espera somente em Deus por quê? porque dele vem a minha salvação Isaías o grande profeta do antigo testamento no capítulo 12 no versículo 3 ele diz e vós com alegria aleluia ele diz tirareis águas das fontes de salvação então a salvação era esperada o povo queria salvação o povo queria liberdade o povo queria sair daquele sofrimento e a Bíblia vai dizer que Deus fala e Deus cumpre você acredita assim também? por favor com carinho olhe para o seu lado direito ou esquerdo e diga Deus fala e Deus cumpre pode ser hoje o cumprimento da tua promessa se você acredita que pode senhores levante a mão mais alto que você puder dê um brado de glória para o inferno ouvir que Deus responde a tua oração aleluia se existe salvação como a Bíblia está dizendo aqui que do Senhor vem a salvação obviamente tem um salvador e agora perceba que Deus já preparava tudo isso e ele vai começar a anunciar para o mundo de então que essa salvação ou que este salvador digo estava prestes a chegar como? lendo o profeta Isaías no capítulo 7 no versículo 14 já começa a primeira profecia Isaías abre a boca não tinha um som bom como esse daqui da central mas Isaías dizia uma virgem conceberá dará luz um filho e seu nome será Emmanuel que traduzido é Deus conosco o povo já começa a entender algo diferente e de repente no capítulo 9 no versículo 6 ele dá outro grito o menino nasceu o principado está sobre os seus ombros e o nome dele é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz aleluia aleluia já começa a ter uma alegria diferente no mundo de então aleluia apesar de entender glória a Jesus que o inimigo de nossas almas não está satisfeito mas para que ele fique mais infernizado ainda Deus levanta um profeta que nós chamamos de menor e ele grita Miqueias capítulo 5 versículo de número 2 e de ti Belém pequeno entre as demais cidades sairá o salvador do mundo e a terra começa a perceber que o salvador está chegando a salvação vai se lhe completar mas de repente um silêncio profundo sobre a terra como esse agora tudo silêncio e o que foi? 400 anos sem ninguém ouvir uma profecia é o chamado silêncio em terra bíblico e agora mas eu disse a vocês que Deus fala e Deus cumpre numa bela noite Lucas tem o privilégio de escrever ou São Lucas eu não posso esquecer do nosso ensino hoje à tarde São Lucas teve o privilégio de no capítulo 2 escrever aquilo que Deus já falara e a partir do verso 7 diz que era noite os pastores estavam no campo conduzindo o rebanho para alimentá-los e de repente de repente entra em cena algo inusitado para os pastores nós chamamos de teofania bíblica ou seja aparição de seres celestiais ou angelicais um anjo aparece e os pastores tentam fugir nunca tinham visto isso e de repente o anjo grita não temam eu trago novas de alegria nasceu hoje na cidade de Belém o salvador do mundo aleluia a história agora é outra glória a Deus para completar a alegria naquele momento uma miríade de anjos não sei exatamente quantos a bíblia não diz mas formaram um grande coral e começaram a cantar osana nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens o salvador nasceu e a história muda de repente porque esse salvador agora já aparece com 12 anos de idade encantando doutores lá nas sinagogas de Jerusalém pergunta responde encanta os estudiosos ali de 12 até 30 anos ninguém percebe nada de Jesus a bíblia não diz mas Lucas volta a escrever e no capítulo aleluia me falha a memória agora ele começa a dizer aleluia com quase 30 anos Jesus desce as águas do Jordão e ali tinha um profeta chamado João Batista que abria sua boca e dizia eu batizo com água para arrependimento de pecados mas após mim vem um que eu não sou digno de abaixando-me desatar-lhe as alparcas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo tem alguém aqui batizado com Espírito Santo? aleluia se cumpriu já a palavra de Deus aí e aí o que é que nós percebemos pastor Clodimar? o Salvador começa o seu ministério aleluia as margens da Galileia sozinho Mateus escreve no capítulo 4 no verso 17 e diz que ele quem encontrava ali a beira do mar ele dizia arrependei-vos o reino de Deus está próximo crede no evangelho e aí quando ele continua a fazer isso no capítulo 10 de Mateus ele não está mais sozinho ele chama 12 pessoas dá nome de discípulos apóstolos e os manda e os ordena que preguem este evangelho não ficou só nesses 12 no capítulo 9 ele chama os 12 e dá uma ordem bem interessante dizendo olha eu vos dou poder e autoridade virtude e autoridade agora façam uma coisa expulsem os demônios você já percebeu irmão que uma das coisas que Jesus vou usar uma frase humana aqui se preocupou em dar aos crentes foi poder para que? porque olha a primeira coisa que ele diz expulse demônio alguém expulsa demônio sem poder de Deus? não ele pode ser bacharel ele pode ter PHD DD TT PT ele pode ter o que ele quiser mas se ele não tiver poder de Deus demônio não sai não ele pega todos os títulos bata na cabeça do endemoniado e diga sai que ele não sai mas vem lá o irmãozinho lá pro que? pro modo nós vai nós fica cheio do poder de Deus cheio do raio e diz sai demônio e o infeliz do demônio sai volta pro inferno de Machaé em nome de Jesus levante a sua mão para o céu você tem que pregar o evangelho a mão que recebe a bênção mantenha-se por favor porque o índio de Jesus vai se cumprir na tua vida nesta noite eu quero profetizar como profeta de Deus nesta noite que essa mão que está levantada vai ser cheia de poder cheia de autoridade quem pode crer nisto recebe poder e autoridade agora de Deus recebe poder e autoridade receba unção receba graça aonde a tua mão for colocada vai ter milagre Deus está fazendo algo especial aqui nesta noite o índio tem que ser levado a sério o índio tem que ser pregado o índio tem que ser anunciado e só se prega o evangelho se tiver poder de Deus e eu creio nessa palavra porque ela não mente o Senhor Jesus aleluia fala de uma promessa e usa São Lucas para escrever no capítulo 24 e no verso 49 dizendo ficai pois em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder mas quando nós vamos para Atos capítulo 1 e o versículo de número 5 ele diz olha João veio batizando com água para arrependimento mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias quem acredita aqui que hoje Jesus ainda pode batizar crente com o Espírito Santo aleluia e segue-se glória a Deus a ordem de Cristo Atos capítulo 1 versículo 8 recebereis receber a camada a camada de ozônio chegar no céu no trono de Deus recebe poder recebe poder recebe poder de Deus não para de adorar Deus está enviando o poder um são graça e autoridade recebereis recebereis quem está recebendo aleluia abre a boca e não pare de adorar aleluia a mão que recebe a bênção deve manter aberta-se agora porque Jesus está mandando agora o céu está aberto agora os anjos estão gritando levantai o portas levantai as vossas cabeças recebe poder recebe poder recebe poder e autoridade não sai ninguém aqui nesta noite sem a unção sem a graça sem o poder a partir de hoje a história muda na tua vida eu quero profetizar dizendo a partir de hoje o evangelho estará na tua boca abre ela fala prega anuncia e Deus vai salvar mas tem que ser cheio tem que ser cheio glória a Jesus e esta noite é a noite em que você vai ser cheio abre a boca levanta a tua voz e diz eu quero eu quero ser cheio eu quero poder você vai chegar e vai colocar a mão sobre os endemoniados aleluia eles serão libertos você vai chegar é para quem crê e vai colocar a mão na enfermidade e vai dizer sai e ela vai sair em nome de Jesus aleluia o índio levado a sério o índio do Senhor Jesus e eu quero te desafiar nesta noite aleluia João Pessoa é de Jesus a Paraíba é de Jesus e quem vai ganhar pastor Clonimar você 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 quem crê que Deus vai levantar pregadores nesse estado você crê que vai ser levantado como profeta de Deus fique de pé em nome de Jesus aleluia fique de pé em nome de Jesus porque está descendo uma unção extraordinária hoje aqui é como diz o nosso pastor é uma graça infinita é uma presença forte aqui do nosso Deus Deus vai te levantar como pregador nesta cidade glória a Jesus Deus vai te usar como pregador aleluia anunciador de boas novas o índio vai ser completo na tua vida aleluia se você crê abra a boca e glorifique a unção o poder e a graça de Deus pastor Zé Carlos sabe o que vai acontecer em João Pessoa por esses dias assim diz o Senhor vou eu sacudir os quatro cantos desta cidade vou balançar como se balança um lençol vou usar o improvável vou tirar aleluia aqueles que ninguém vê que ninguém valoriza eu vou levantar como pregador aqui neste lugar vou usar em dom de profecia vou sacudir esta cidade com a minha glória levante a sua mão que Deus está falando com você receba poder de Deus agora em nome de Jesus se já é batizado com o Espírito Santo abra a boca e glorifique o nome de Jesus fale em mistério fale línguas em nome de Jesus a Bíblia diz que Paulo ensinando ele diz língua estranha edifica comece a falar em mistério agora em nome de Jesus cheio 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 do poder de Deus profetas de Deus aleluia é a hora de exercer o teu ministério abre a tua boca Deus está falando Deus onde estão os vasos de Deus é a hora da unção de Deus agir é a hora de abrir a boca e dizer papai está na casa aleluia recebe poder recebe poder recebe poder pastor de Jauma Silva orando ao Senhor por todos nós oremos irmãos Senhor nosso Deus e nosso Pai nós ouvamos a Ti adoramos a Ti na beleza da Tua santidade e neste momento Senhor nós te agradecemos por este banquete espiritual que experimentamos ajuda para que possamos cumprir a nossa tarefa obrigado por esta vida que está de joelho diante de Ti Tu conheces a sua vida conheces muito bem pedimos a Ti também uma benção em favor de todos que aqui chegaram leva-os em paz em segurança Senhor e dá-nos uma noite abençoada com sono reparador é a nossa oração Deus em o nome de Jesus Amém queridos queridos de Goiás está presente o irmão Raimundo Fernandes da Silva e a sua esposa por gentileza identifiquem-se Goiás muito bem vamos cumprimentá-los no Senhor digamos todos sejam bem-vindos em nome de Jesus e agora recebam a benção apostólica curvem as vossas cabeças a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre vão em paz e não contendais pelo caminho Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus